Apesar do meu canal falar muito sobre política, economia e sobre outros assuntos, eu gosto muito de tratar sobre empreendedorismo, porque não existe forma melhor para libertar o mundo do que o mercado, é isso que eu acredito. E aí muita gente me procura, muita gente, né, para tirar dúvidas, para conhecer a minha empresa. E claro, como o meu canal também tem muitos jovens que assistem, né, pessoas, às vezes, acabaram de se formar ou acabaram de terminar o segundo grau, o que muito me impressiona, porque quando eu tinha essa idade eu era retardado, completo. Eu não tinha a menor ideia do que eu queria da vida, estava completamente perdido. E eu lembro que eu até empreendi, comecei a empreender com 17 anos de idade, mas não foi como uma forma, né, de virar um empresário ou qualquer coisa assim, mas, sei lá, foi uma vontade de criar natural o menino. Então, só depois que eu fui entender mesmo o empreendedorismo, é uma coisa que demora, você entender como é que funciona. E aí eu fico impressionado, né, porque o pessoal jovem, novinho, já tem tanta vontade de empreender, já tem planos para a vida tão bem definidos. Eu fico até muito surpreso e muito impressionado com isso, né. Eu acredito que se você tem essa idade, tem 17 anos, 18 anos, já tem, né, poxa, como plano empreender, abrir um negócio, pode ter certeza que você vai ter um futuro brilhante pela frente, porque a sua vida já está muito mais bem estabelecida do que a maioria das pessoas, do que a grande maioria das pessoas. E aí, né, teve um pessoal bem novinho que perguntou para mim, ô, Roberto, eu estou acabando o segundo grau, os meus pais querem que eu faça, sei lá, concurso público, ou querem que eu me forme em tal coisa, eu não tenho interesse em fazer isso, o que você me recomenda? Aí, claro, normalmente eu recomendo já o meu curso de empreendedorismo, que está aí na playlist do meu canal, né, também tem o meu curso de economia austríaca, também na playlist do canal, que são gratuitos. Eu também recomendo, claro, a minha escola de inovação, que é o novaflix.com, mas tem algumas pessoas, né, que eu tenho que recomendar o básico. O que é o básico? O básico é que você entenda qual que é a profissão mais importante do mundo, qual a profissão que mais vai te dar resultado na vida, né, qual que é a habilidade mais importante que existe nesse mundo para que a sua vida realmente tenha prosperidade e que você possa fazer diferença para o mundo, né, porque se você gera riqueza, traz prosperidade, naturalmente, né, o mundo fica melhor. E essa habilidade é a habilidade de vendas, tá? O profissional, o melhor profissional que existe nesse mundo é o vendedor. Isso é a coisa mais importante que você tem que aprender na sua vida, é a vender. E aí não tem lugar melhor do mundo para eu falar isso do que o Grand Bazaar, né, aqui em Istambul. Aqui o que não falta é vendedor. Aqui tem várias lojas que vendem ouro, que vendem várias coisas. E é incrível a capacidade de vendas, né, dos turcos, dos árabes, né, dos judeus, essa região aqui é uma região muito rica no comércio. É um pessoal que entende muito como vender e como fazer negócio. E não por acaso, né, que se esse pessoal aqui tiver um pouquinho de liberdade econômica, né, rapidamente o país fica rico. Porque eles têm uma habilidade que é muito importante para o mundo e que é muito difícil de aprender. Então a dica que eu dou para quem está começando aí, ou então para quem, né, sei lá, foi funcionário a vida toda, tem interesse em abrir um novo negócio, é aprender a vender. Arruma uma maneira de você aprender a vender. Se você é muito novo, vai trabalhar em qualquer loja, ganhar qualquer dinheiro que seja, mesmo que seja uma mixaria. Mas vai aprender a vender, né, trabalha como, sei lá, estagiário numa loja de vendas, vai trabalhar no departamento de varejo, qualquer lugar, departamento comercial, vai aprender a vender, vender qualquer coisa. Vai vender brigadeiro na faculdade, na escola, vai tentar vender geladeira, vai tentar vender, seja lá o que for, não importa, vai aprender a vender. Isso é muito importante, extremamente importante. E aí quando você aprende a vender, naturalmente tudo fica mais fácil. Por quê? Porque você entende como é que o mercado funciona, você entende o consumidor. Então tudo, tudo vai ficar mais fácil para a sua vida. É porque você começa a entender como é que o mundo funciona. E o mundo funciona no mundo real. Então se você aprender a como fazer isso, né, como conversar com as pessoas, habilidade, né, de observação, habilidade, né, de relacionamento, você vai desenvolvendo isso na prática, no momento que você vai vender. E aí você fazendo isso, você vai ver como tudo na sua vida vai ficar mais fácil, e abrir um negócio vai ser muito mais fácil para você. Eu queria muito que alguém tivesse me dado esse conselho antes. Infelizmente, eu não sou de uma família de empreendedores diretos, até porque eu acredito que meu pai é extremamente empreendedor, mas de maneira indireta. Mas de qualquer forma, eu não fui ensinado a isso. Eu também fui ensinado a ser funcionário, fui ensinado também... Me falaram muito para fazer o concurso público, mas eu nunca quis seguir isso, sempre quis seguir os meus sonhos, até eu compreender que a melhor forma de eu realizar meus sonhos era o empreendedorismo. Eu recomendo isso para todo mundo. Então aprenda a vender. Essa é a coisa mais importante desse mundo. Não vamos esquecer aí de assinar o meu canal, favoritar, curtir, compartilhar, e entrar no site sucesso.com com 3S para você conhecer todos os meus serviços. É isso aí. Até mais.